Tantas e tantas histórias Baluartes trajando memórias Se o hoje é pleno e bonito Amanhã há de ser meu apogeu Saudade trouxe sentimento Que faz o meu peito vibrar Só pode sentir saudade Quem tem o dom de amar Saudade trouxe sentimento Amor lindos da saudade Vamos fazer festa Saudade trouxe sentimento Saudade trouxe sentimento O saldo é o amor capaz de curar Trazendo anemia pra toda cidade Graças a Deus o mal passou Geral já pode sambar com a saudade O saldo é o amor capaz de curar Trazendo alegria pra toda cidade Graças a Deus o mal passou Geral já pode sambar com a saudade Ó Senhor Ó Senhor Ó Senhor Quanta bondade com a sua criação Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vejo um jardim, um paraíso aqui na terra A serpente de um jardim, um paraíso aqui na terra A serpente zoou de erva Deixando a maldição A imortalidade foi perdida Deixando a pureza para trás Traição pra passar Jogo da vida E os sete pecados capitais Quanto ao céu Quem tem a chave em suas mãos é sombrio O poderoso guardião Traiçoeiros em suas jornadas Encontrarão as portas fechadas Quem cantou vai colher No juízo final, tá no livro da vida Que o bebê de mal, a moeda de bronze Não compro perdão, é passagem certeira Pra embarração, é passagem certeira Pra embarração, a moeda de bronze Não compro perdão, tá no livro da vida Que o bebê de mal, quem cantou vai colher No juízo final As almas, navegando por um rio de dor Na remissão de encontras Enche a noite com o seu fulor Se liga, que o mundo dá voltas E a linha do tempo vai nos separar Essa festa na bebida virou terra de ninguém Nessa dança de guerra, todo ano chora alguém Tem ouro de dor, a melada é verdade Mas recorrei no café da majestade Saudade o meu remédio é cantar Seu jubileu eu vou comemorar O samba é amor capaz de curar Trazendo alegria pra toda cidade Graças a Deus o mal passou Geral já pode sambar com a saudade O samba é amor capaz de curar Trazendo alegria pra toda cidade Graças a Deus o mal passou Geral já pode sambar com a saudade O samba é amor capaz de curar Ó Senhor Ó Senhor Quanta bondade com a sua criação Alô Feche o jardim de caçim Alô Feche o jardim de caçim Traição, trapaça, jogo da vida E o samba é amor capaz de curar E os sete pecados Capitais No ar no céu No ar no céu Quem tem a chave em suas mãos é sua vez A voz é a luz O poderoso patião Trazueiros Em suas jornadas Encontrarão As portas fechadas Quem plantou vai colher Comissão de carnaval No juízo final Tá no livro da vida E o bem-me-se o mal A moeda de bronze Não compra o perdão É passagem certeira Na embarcação É passagem certeira Nesse site A moeda de bronze Não compra o perdão Tá no livro da vida E o bem-me-se o mal Quem plantou vai colher No juízo final As almas As almas Minha colisão Que foi o bem-me Chupou um rio de dor Na revisão de engordão Agora é de uma vez Enchegam o ar com seu fulor Se liga Que o mundo dá voltas E a linha do tempo Vai nos separar Minhas paradas Essa festa Na avenida Virou terra de ninguém A boca Escolhou-se a mulher Todo mundo chove Tem ouro de dor A melhora é verdade Mas quem foi rei Nunca perde a majestade Saudade o meu remédio é cantar Seu jubileu eu vou comemorar O samba é o amor Capaz de curar Trazendo alegria Pra toda a cidade Graças a Deus Graças a Deus O mal passou Geral já pode Sambar com a saudade O samba é o amor Capaz de curar Trazendo alegria Pra toda a cidade Graças a Deus O mal passou Geral já pode Sambar com a saudade O samba é o amor Capaz de curar Trazendo alegria Trazendo alegria Pra toda a cidade Graças a Deus O mal passou Geral já pode Sambar com a saudade Alô, saldade É a história do povo Vamos fazer festa Protặc rains cream tchau 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 Tchau